E aí galera, salve salve, aqui é o Veni. Galera, eu tô trazendo pra vocês hoje um bug, o bug de scope aí, que o Lan postou, né, que o Lan é um jogador de code lá das Filipinas, eu vou deixar o link na descrição aí pra vocês seguirem o canal dele. E ele descobriu um bug, mano, que praticamente a arma, seja ela Sniper ou AR, vai ficar que nem a Chopper, mano, tá ligado? A Chopper ela dá um tiro aproximado, entendeu? E ele já postou esse bug, e hoje eu tô trazendo pra vocês o tutorial brasileiro. Então vamos fazer pra vocês aí, vou mostrar pra vocês aqui no armamento aqui, a Locus. Vou fazer do mesmo modelo que ele fez aí no vídeo, beleza? Beleza? Então vamos lá, eu vou tirar aqui o laser pra colocar a mira tática. Luneta tática, né, a mira tática, vocês colocam aí e a skin. Eu vou tá botando a mesma skin que ele usou, beleza? Vai ficar assim. E vocês vão equipar a classe de vocês com o System Tropping, que é esse Sistema Tropping. Beleza? Vou colocar aqui uma partidazinha e vou dar pra vocês as instruções aí. Ela vai ficar que nem a Chopper, mano. Pra quem não sabe, a Chopper é essa arma aqui, ó. Ela dá um tiro aproximado, tipo de hipfire de aproximação. E a Snipe, seja Snipe, ou seja, a SM10 vai ficar desse mesmo jeito. Vai sumir a mira no caso, né? Então beleza, vamos lá. Vamos deixar de enrolação. E vamos aqui pro mapa aqui. Eu escolhi um mapa qualquer aqui no modo treinamento. Certo. Eu vou mostrar pra vocês que funciona. Eu já testei aqui e funcionou perfeitamente. Ok. Agora você vai aqui, ó. Você vai aqui nas configurações do seu jogo. Beleza? No básico. E nessa opção primeira aqui vai ter arremesso rápido de granada. Você ativa ela. Tá entendendo? Você ativa ela. Arremesso rápido de granada. Pra você fazer isso, você vai ter que colocar aqui o System Tropping aqui. E você vai ter que ficar encostado um pouco da parede. Aqui. Automaticamente quando você aperta no System Tropping, ele já vai fazer o bug aí que vocês estão vendo. Pra tirar o bug, é só jogar o System Tropping de novo. Que vai voltar ao normal. Beleza? Eu vou fazer de novo aqui pra vocês verem. Que funciona. E... Na sequência desse vídeo, eu vou estar gravando uma gameplay com a mira desse jeito aqui. Aí vocês fiquem ligados aí. Beleza? Encosta na parede. Aqui. Coloca o System Tropping. E aperta pra ele dar o arremesso. Ele já vai trocar. E automaticamente ele já vai puxar. Aí. Beleza? Vocês podem estar vendo aqui a mira como fica. Entendeu? É bom vocês estarem usando... É bom vocês estarem usando aí... É bom vocês estarem usando... É... Esse pontozinho aqui que é o botão de like, né? Eu uso um botão de like no meio... No meio da tela. Vou fazer só mais uma vez aqui pra vocês verem. Pra vocês verem certinho aqui como é que faz. Beleza? Eu vou tirar aqui. Pra tirar é fácil. É só apertar o System Tropping de novo e jogar que ele volta ao normal. Pegar. Vai pra parede. Vai pra parede. Coloca aqui. System Tropping. Joga. E ele já vai dar o bug. Beleza? Então fiquem aí. No próximo vídeo aí vai ter a gameplay. Falou?